Boa noite, começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. É amanhã, eleitores de todo o Maranhão vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Pesquisa exata aponta segundo turno na disputa para a Prefeitura de São Luís. Urnas eletrônicas são auditadas e enviadas para locais de votação e ainda as últimas orientações para o eleitor votar com segurança neste domingo. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando de eleições 2020. É, e conhecer bem cada candidato é importante na hora de definir o voto. Em São Luís são 10 na disputa pelo cargo de prefeito, perfis diferentes à disposição do eleitor. A corrida eleitoral pela Prefeitura de São Luís começou com 12 candidatos, mas dois desistiram da disputa. Adriano Sarney, do Partido Verde, no mês de setembro. E Carlos Madeira, do Solidariedade, em outubro. Dez candidatos concorrem ao voto do eleitor neste domingo. Neto Evangelista, do Democratas, Iglesias Moisés do Prois, Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, Silvio Antônio, do PRTB, Bira do Pindaré, do PSB, Eduardo Braide, do Podemos, Jeisael Marques, do Sustentabilidade, Ertes Dias, do PSTU, Franklin Douglas, do PSOL e Duarte Júnior, do Republicanos. Seis desses candidatos já exerceram cargos no governo estadual em diferentes gestões. Neto Evangelista, Rubens Júnior, Bira do Pindaré, Duarte Júnior, Eduardo Braide e Franklin Douglas. Neto Evangelista, Iglesias Moisés e Duarte Júnior são deputados estaduais licenciados para concorrer à eleição de 2020. Já da Câmara Federal, estão afastados, por conta da disputa eleitoral, os deputados Bira do Pindaré, Rubens Júnior e Eduardo Braide. Diferente dos dois últimos pleitos eleitorais, em 2020, nenhuma mulher concorre ao cargo de prefeita de São Luís. Só que pela primeira vez, seis mulheres tentam eleição para a vice-prefeitura. Letícia Cardoso, com Bira do Pindaré, Esmenha Miranda, com Eduardo Braide, Fabiana Vilar, com Duarte Júnior, Janice Alma Fernandes, com Geisael Marques, Ana Célia, com Silvio Antônio e Luzima Lopes, com o candidato Neto Evangelista. E às vésperas da eleição, a TV Difusora divulga mais uma pesquisa exata que avaliou a disputa para a prefeitura aqui de São Luís. Foram analisados dois cenários que indicam um segundo turno entre os candidatos Eduardo Braide e Neto Evangelista. No primeiro cenário, estimulado, foi perguntado se a eleição para prefeito de São Luís fosse hoje e os candidatos fossem esses em quem o senhor ou a senhora votaria. Vamos aos números. O candidato Eduardo Braide aparece em primeiro lugar com 33% das intenções de voto, seguido por Neto Evangelista, com 16%. Em terceiro lugar, Duarte Júnior, com 15%. Depois, Rubem Júnior marcou 10 pontos percentuais. Bira do Pindaré, 6%. Geisael Marques e Iglesio Moisés, 2%. Silvio Antônio, 1%. Hertes Dias e Franklin Douglas marcaram menos de 1%. Nenhum, branco ou nulo, 7%. E não sabem ou não responderam, 8%. Contando agora apenas os votos válidos, os números são os seguintes. Eduardo Braide tem 39%. Neto Evangelista, 19%. Duarte Júnior, 18%. Rubem Júnior, 12%. Bira do Pindaré marcou 7%. Geisael Marques e Iglesio Moisés seguem com 2 pontos percentuais cada. Silvio Antônio, 1%. E Hertes Dias e Franklin Douglas marcaram menos de 1%. A pesquisa exata ouviu entre os dias 10 e 12 de novembro, 808 eleitores. Foi devidamente registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MA00236 barra 2020. A margem de erro é de 3,11 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiabilidade é de 95%. Pois é, e o TRE realizou hoje a auditoria das urnas que serão usadas na eleição de amanhã. Os municípios que participaram do processo foram selecionados por sorteio. O processo de auditoria das urnas é mais um para a certificação da segurança do pleito. Funciona por meio de amostragem e depende da quantidade de eleitores em cada estado. No Maranhão, 12 urnas foram sorteadas para serem auditadas. Os municípios escolhidos, além da capital São Luís, foram Santa Inês, Santa Luzia, Arari, Presidente Dutra, Caxias, São Bento, Passagem Franca, Pindaré Mirim, Vargem Grande e Buriti Cupu. O TSE tem se cercado de muitas auditorias para comprovar o pleno funcionamento da urna eletrônica. Então, essa auditoria que acontece no dia da eleição é mais uma forma de corroborar a autenticidade e a integridade das urnas eletrônicas. A auditoria das urnas é parte do planejamento elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, é realizada em todos os estados brasileiros. A audiência pública de sorteio foi comandada pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. O Ministério Público Eleitoral acompanhou o procedimento. No processo de auditoria, foram convidados os partidos, coligações e a OAB. Toda eleição é feita essa verificação, essa auditoria, que é mais uma ferramenta para dar segurança, para dar confiabilidade ao sistema de votação e de apuração na urna eletrônica. Você que acompanha a nossa programação ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente vai ver como foi a distribuição das urnas para os locais de votação na capital e no interior do estado. Até já. Estamos de volta. Em Imperatriz, as urnas eletrônicas já foram distribuídas e instaladas nos locais de votação. Mais de 200 pessoas trabalham na operação logística para a distribuição das urnas eleitorais nos pontos de votação em Imperatriz. Esse motorista foi convocado pela Justiça Eleitoral e participa pela segunda vez desse processo. Já levamos material junto ao TRE, naquela região de Cidelândia. O transporte das urnas eleitorais para os locais de votação é uma das últimas etapas nesse trabalho de preparação das eleições. Aqui na cidade de Imperatriz serão mais de 500 sessões eleitorais disponíveis para os eleitores no próximo domingo, dia da votação. Distribuir essas urnas nas sessões eleitorais, enquanto a equipe da Justiça Eleitoral vai montar as sessões. Com a pandemia do novo coronavírus, o uso de máscara será obrigatório, assim como a utilização do álcool em gel no ponto de votação. A novidade é que os mesários estarão equipados com máscara de proteção facial. Nós estamos trabalhando para ver a melhor forma de que o eleitor não tenha nenhum prejuízo. Nós estamos na expectativa de que poderá haver uma grande abstenção, as pessoas com morbidade que não poderão votar. Mas a Justiça Eleitoral irá fornecer álcool gel, máscara para alguns eleitores, porque o eleitor só poderá votar com máscara. A eleição começará uma hora antes e como serão só apenas duas votações para prefeito e vereador, nós cremos que será um pouco mais rápida. Esse ano, Imperatriz tem uma das eleições mais concorridas de sua história. São 10 candidatos a prefeito e 461 candidatos a vereador. Até aqui, tem sido uma campanha tranquila, sem muitos problemas. Pois é, mesmo processo realizado aqui em São Luís, com mais de 260 pontos de votação. Os caminhões carregados com as urnas eletrônicas começaram a deixar a sede do Fórum Eleitoral no bairro da Coama, na capital São Luís, desde as primeiras horas da manhã. O destino aos colégios eleitorais. Ao todo, são 262 locais de votação só na capital maranhense. Em todo o estado, são 5.556. São Luís totaliza 1.824 sessões e no Maranhão, são mais de 14 mil sessões. Aqui na capital São Luís, são seis zonas eleitorais. Os demais caminhões partem para o interior do estado. Pela dimensão territorial do Maranhão, um dos maiores estados brasileiros, dentro da logística elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral, parte das urnas começou a deixar a capital ao longo da semana, para dar um tempo melhor de organização nos municípios maranhenses. Todas essas zonas já foram enviadas daqui para o interior, todas as cidades, todos os municípios já estão com suas urnas. Igualmente, nós aqui, todos estão também iniciando a distribuição para as sessões eleitorais. Ainda na manhã deste sábado, foram transportados também para os locais de votação, materiais que serão utilizados por mesários e eleitores, seguindo as recomendações sanitárias. Mais de 240 mil máscaras descartáveis, mais de 142 mil frascos de álcool em gel, 61 mil 180 marcadores de chão e mais de 65 mil protetores faciais para mesários. O presidente do TRE, no Maranhão, destacou a preocupação fundamental com a segurança do processo, neste ano, em meio à pandemia. Todos já têm conhecimento da segurança das nossas eleições aqui no Brasil, da efetividade e da agilidade também. Sabemos muito bem aqui o quanto a nossa eleição tem sido feita de forma muito eficiente, com muita garantia, com muita credibilidade também. Muito bem, vamos agora à região leste do estado. Em Caxias, o processo de distribuição das urnas foi considerado tranquilo. Movimentação intensa no Fórum Eleitoral de Caxias. Servidores trabalhavam em ritmo acelerado para garantir o envio das urnas aos locais de votação. Aqui em Caxias, 101 mil eleitores estão aptos a participar das eleições e escolher o seu candidato a vereador ou prefeito. O município recebeu 326 urnas. Os equipamentos já estão sendo distribuídos na zona urbana e também na zona rural. De acordo com o chefe do cartório eleitoral da quarta zona, a distribuição das urnas foi feita de forma tranquila. Está correndo tudo bem e a gente sabe que amanhã nós teremos alguns problemas por conta até mesmo de aglomerações que a gente não tem como evitar. Mas acredito que vamos conseguir concluir com esse processo eleitoral. Faltando menos de 24 horas para o início da votação, o clima era de expectativa entre os eleitores. É muito útil o voto da gente porque serve para outras coisas, vamos supor, um concurso. Aí eu vou participar por quê? Porque eu votei, né? O voto é importante, entendeu? Não só para mim, como eu acho que para a sociedade. Devido à pandemia do novo coronavírus, eleitores devem tomar todos os cuidados recomendados pelos órgãos de saúde e pela justiça eleitoral. Usar máscara e manter o distanciamento é essencial. O próprio eleitor já tem que ter consciência de que não pode se juntar muito no aglomerário. Tem que manter um certo distanciamento até para a proteção dele e do próximo. Exatamente. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente mostra as recomendações que devem ser seguidas na hora do voto. Até já. Estamos de volta e o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão abre a eleição amanhã. Já já a gente vai ter essa informação aqui no Jornal da Difusora para você. Mas antes vamos falar de um incêndio que foi registrado na tarde de hoje em um apartamento no bairro Angelinha, aqui em São Luís. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condomínio já havia sido, inclusive, notificado sobre as irregularidades do sistema preventivo de incêndio. A suspeita é de que as chamas teriam começado por conta de uma vela que teria sido deixada acesa pelo proprietário. O apartamento foi completamente destruído e ninguém ficou ferido. Agora sim a gente vai falar sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão que abre a eleição de amanhã com uma solenidade em frente ao tribunal. Toda a estrutura, inclusive, já começou a ser montada. Entre as informações para a gente ao vivo é a Bel Soares. Oi, Bel. Boa noite para você. Olá, Hugo. Boa noite a você. Boa noite a todos. Olha, na verdade, o espaço já foi montado, já está preparado. A solenidade começa às seis e meia da manhã deste domingo e a abertura das eleições municipais de 2020. As eleições, Hugo, que acontecem em plena pandemia e, por isso, a Justiça Eleitoral estabeleceu algumas mudanças. Uma delas é em relação ao horário de votação, que começa às sete horas da manhã, uma hora mais cedo, e até às dez, a orientação é que seja preferencial para idosos que são do grupo de risco para a Covid-19. Mas o horário é preferencial, não é exclusivo. Isso quer dizer que outras pessoas podem também votar neste horário. É preciso também levar caneta para assinar a lista de presença na votação, já que a biometria não vai funcionar. Outra orientação é sobre um documento de identificação que precisa ser levado ou, então, o aplicativo é título. E, Hugo, não pode esquecer a máscara. A orientação da Justiça Eleitoral é que ninguém entre nas sessões eleitorais sem o uso da máscara. Agora, para além dessas questões da pandemia, existem as regras eleitorais que todo mundo precisa obedecer. Eleitores e candidatos também. E a gente preparou material para explicar o que pode e o que não pode ser feito neste domingo, dia da votação. Vamos acompanhar. A pandemia do coronavírus influenciou em muitas mudanças para estas eleições. O pleito mudou de outubro para novembro. A votação começa uma hora mais cedo. A biometria não pode ser usada. Mas as regras eleitorais permanecem. No dia da eleição, por exemplo, nada de propaganda política. As pessoas a serviço da Justiça Eleitoral, eles podem denunciar quem esteja cometendo esses atos e pode sofrer penalidades através de multa. Lembrando que, dependendo desse tipo de propaganda, o próprio candidato ou coligação beneficiado, ele também pode sofrer essa reprimenda da Justiça Eleitoral. Pela primeira vez, a campanha para a eleição municipal aconteceu também na internet, através do impulsionamento de publicações nas redes sociais, que, aliás, os candidatos aproveitaram amplamente. Mas o recurso só pode ser usado até as 23h59min do dia 14 de novembro, véspera da eleição. A propaganda no rádio e TV terminou no dia 12 de novembro. As regras eleitorais para este domingo permitem manifestações de eleitores nos locais de votação, mas precisam ser individuais. Cada eleitor pode votar, se dirigir ao local de votação com algum bóton colado na roupa, ele pode ir abraçado com a bandeira do partido dele ou do candidato, ele pode fazer manifestações individuais e silenciosas. Aos candidatos é permitido o livre acesso às sessões eleitorais, mesmas que não sejam de seu local de votação. Ele vai poder cumprimentar as pessoas, os mesários, os fiscais, as pessoas que estão na fila de votação. Claro que a orientação é que não haja cumprimento, aperto de mão, apenas as sessões, desde que obedeça as regulamentações do TCE, as medidas sanitárias da Covid-19. Com essas informações, então, eu me despeço, Hugo, e desejo um grande dia de trabalho para a gente amanhã, que começa bem cedo, e também que todo mundo vote com muita responsabilidade. Hugo. Isso mesmo, Bel, obrigado pelas informações aqui no Jornal da Difusora, você sabe, acompanha todos os detalhes durante a nossa programação amanhã. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui, com imagens ao vivo lá do Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia, boa noite, até amanhã. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui no Jornal da Difusora de hoje.